Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida 10 horas e 30 minutos Nesse dia 28 de dezembro Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Você que está aqui no santuário O santuário que está enfeitado com a sua presença Cheio de Romeiros, devotos de Nossa Senhora Bem-vindo também a você Que não pode estar presencialmente aqui no santuário Mas se faz presente também através Do canal do Santuário Nacional de Aparecida no Youtube Ou então através do portal A12.com Ou através do aplicativo Aparecida Sejam bem-vindos, bem-vindas Rezamos nesse dia Em que celebramos na igreja A festa dos santos inocentes De maneira especial por você que faz parte Desta família do santuário A família dos devotos Você que ainda não faz parte Pode também ligar para 0300-210-1210 E se inscrever na campanha dos devotos Rezamos por todas as intenções Que foram marcadas para este horário Todas aquelas intenções que você nos envia Também aquelas intenções que você traz Dentro do seu coração Você que está aqui no santuário Aquelas intenções que são marcadas também Aí no diálogo Que você escreve abaixo dos vídeos Você pode também estar colocando as suas intenções Nós citamos algumas das intenções marcadas Pelo aniversário de casamento De Valdemir e Cleonice 20 anos de casados Antônio Dorival Burbela e Jucara De Fátima Burbela 47 anos de casados Plínio Assunção Tarquinho e Marlene Moreira Tarquinho 36 anos de casados Também agradecendo a Deus Pelo aniversário natalício De Sérgio Carlos de Oliveira 73 anos E com eles nós colocamos todos os aniversariantes Tanto de casamento como aniversário natalício Presentes aqui no santuário Você que reza conosco através dos meios de comunicação E todos aqueles aniversariantes também Que nós conhecemos E rezamos por eles Rezamos pelas romarias presentes aqui no santuário nacional De Matelândia Itaiacoca e Pinhais Essas três romarias do estado do Paraná De São João Batista Santa Catarina E diversas outras romarias Presentes aqui no santuário nacional Em diversos lugares do Brasil Sejam todos bem-vindos Bem-vindas Rezamos por você Por sua família Também na intenção nominal Pela alma de Maria de Lourdes de Oliveira Em ação de graças Pela família Oliveira E também pelo aniversário de ordenação sacerdotal Em ação de graças Do padre Ronualdo Pelaquim Todas essas intenções Aquelas que cada um traz no seu coração A vida é dom de Deus Ninguém tem o direito de feri-la Menosprezá-la Ela não é objeto descartável Ela é dom irrevogável de Deus O cruel Herodes Mandou matar os inocentes Porque tinha medo de perder o seu poder Os poderosos e gananciosos de hoje Também mandam matar Quando não podem ganhar mais e mais Ferir a vida É ferir o próprio Deus Não tornemos banal O dom sublime da vida Que Deus mesmo nos deu em seu amor Dispostos a sempre defender a vida Rezando especialmente por todas as crianças Os nossos inocentes Vamos ficar todos em pé Iniciemos a nossa celebração Cantando É Natal de Jesus Festa de alegria De esperança e de esperança e luz Toda a terra canta um hino É Natal de Jesus É Natal de Jesus Festa de alegria Festa de alegria De esperança e luz Uma estrela no oriente Toda a terra iluminou Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus que humanamente A nós todos se igualou É Natal É Natal de Jesus Festa de alegria Festa de alegria De esperança e luz É Natal de Jesus Festa de alegria De esperança e luz Preside a nossa celebração Padre Flávio de Oliveira e Souza Eu sou o Padre Luiz Carlos Treider Nós somos missionários redentoristas Acolhemos a todos os ministros da Eucaristia Leitores A todos presentes aqui no santuário Você que se une a nós através dos meios de comunicação Uma salva de palmas a todos, a todas Sejam bem-vindos, bem-vindas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus nosso irmão E a força consoladora do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo E Deus aqui nos reúne No amor do Cristo Para celebrarmos nosso louvor Nossa ação de graças Queremos neste momento Colocar diante de Deus Olhando nossa vida Reconhecendo nosso pecado Pedir perdão das nossas faltas Senhor Filho de Deus Que nascendo da Virgem Maria Vos fizestes nosso irmão Vem de piedade de nós Senhor piedade Senhor piedade Senhor piedade Senhor piedade Piedade de nós Com a mão no coração Pedindo perdão Senhor piedade Senhor piedade Senhor piedade Piedade de nós Cristo Cristo Filho do homem Cristo piedade Cristo piedade Cristo piedade Cristo piedade Piedade de nós Senhor Primogênito do Pai Que fazeis de nós Uma só família Vem de piedade Piedade de nós De coração Senhor piedade Senhor piedade Senhor piedade Senhor piedade Senhor piedade Piedade de nós Todos cantando Senhor piedade Senhor piedade Senhor piedade Senhor piedade 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 de nós Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus nos altos céus Paz na terra, seus amados A voz louva um rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus Deus e Pai, nós os louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória ao nosso Criador Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor Acolhem nossos pedidos, atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador Oremos, juntamente com as intenções que foram lembradas e que estão aqui em nosso altar Apresentemos mais uma vez ao coração do Pai Aquela intenção que cada um traz no seu coração Pela qual quer rezar nessa Eucaristia E em comunidade de irmãos e irmãs, vindo de vários lugares diferentes Rezemos uns pelos outros, lembrando de maneira especial Daquelas pessoas que pediram as nossas orações Ó Deus, hoje os santos inocentes proclamaram a vossa glória Não por palavras, mas pela própria morte Dá-nos também testemunhar com a nossa vida O que os nossos lábios professam Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos sentar Acompanhamos com atenção a liturgia da palavra Onde Deus nos fala e nos transmite a sua mensagem de vida eterna Leitura da primeira carta de São João Caríssimos A mensagem que ouvimos de Jesus Cristo E vos anunciamos É esta Deus é luz E nele Não há trevas Se dissermos que estamos em comunhão com ele Mas andamos nas trevas Estamos mentindo E não nos guiamos pela verdade Mas se andamos na luz Como ele está na luz Então estamos em comunhão uns com os outros E o sangue de seu Filho Jesus Nos purifica de todo pecado Se dissermos que não temos pecado Estamos nos enganando a nós mesmos E a verdade não está dentro de nós Se reconhecermos nossos pecados Então Deus se mostra fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda culpa Se dissermos que nunca pecamos Fazemos dele um mentiroso E sua palavra não está dentro de nós Meus filhinhos Escrevo isto para que não pequeis No entanto Se alguém pecar Temos juntos do Pai Um defensor Jesus Cristo O justo Ele é a vítima de expiação Pelos nossos pecados E não só pelos nossos Mas também Pelos pecados do mundo inteiro Palavra da salvação Graças a Deus Nossa alma como um pássaro Escapou Do laço que lhe armara O caçador Todos Nossa alma como um pássaro Escapou Do laço que lhe armara O caçador Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Quando os homens investiram contra nós Com certeza nos teriam devorado No furor de sua ira contra nós Nossa alma como um pássaro Escapou Do laço que lhe armara O caçador Então as águas nos teriam submergido A correnteza nos teria arrastado E então Por sobre nós teriam passado Essas águas sempre mais impetuosas Nossa alma como um pássaro Escapou Do laço que lhe armara O caçador O laço arrebentou-se de repente E assim nós conseguimos libertar-nos O nosso auxílio está no nome do Senhor Do Senhor que fez o céu E fez a terra Nossa alma como um pássaro Escapou Do laço que lhe armara O caçador Fiquemos todos em pé Clamemos ao Santo Evangelho Cantando Aleluia Acenando Aleluia 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 Vem forte Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Depois que os magos partiram O anjo do Senhor Apareceu em sonho a José E lhe disse Levanta-te Pega o menino e sua mãe E foge para o Egito Fica lá Até que eu te avise Porque Herodes Vai procurar o menino Para matá-lo José levantou-se de noite Pegou o menino e sua mãe E partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes Para se cumprir O que o Senhor havia dito Pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu Que os magos o haviam enganado Ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém De todo o território vizinho De dois anos para baixo Exatamente Conforme o tempo indicado pelos magos Então se cumpriu O que foi dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se um grito em Ramá Choro e grande lamento É Raquel que chora seus filhos E não quer ser consolada Porque eles não existem mais Palavra da salvação Glória a vós Senhor Saudemos a palavra de Deus Podemos sentar Pesados irmãos e irmãs Estamos celebrando Esta festa Chamada dos santos inocentes Por que santos inocentes? Porque deram sua vida Na sua inocência Ainda crianças Por causa de Jesus Por causa da ignorância De um homem Que só pensava no poder Jesus nasce em Belém Anunciado Há muitos anos Pelos profetas Mas quando ele vem Quase ninguém mais Lembrava, né? Quase ninguém mais esperava Mas os magos Do lado do oriente Os povos pagãos Percebem um sinal No céu E saem à procura Dizendo alguma coisa nova E está acontecendo Vamos verificar E foram à procura Seguindo a estrela Que lhe aparecera Lhes aparecera Até chegar a Belém, né? Antes de Belém Param Em Jerusalém Pergunta, né? Se informam E Herodes Fica abalado Diz Um rei? O rei sou eu Alguém que vem Querer usurpar O meu poder Não Não aceito isso Né? E Como ele era o rei, né? O político da época Chama os magos Em particular Conversam com eles Dizendo Olha, vocês vão Procurem encontrar O menino E obter informações Exatas Sobre ele Depois me avisem Onde ele está Como é que é, né? Informação exata Para que eu Também vá visitá-lo Mas a sua intenção Não era visitar A sua intenção Era matar o menino Que ameaçava O seu poder Um rei Com medo De uma criança Recém-nascida Os magos vão Encontram o menino Faz a sua visita E são avisados Em sonhos Para não voltar A Herodes E vão embora Por outro caminho Quando Herodes percebe Que olha Eles não voltaram Eles me enganaram Ele fica furioso E toma então Essa decisão Manda matar As crianças De dois anos Para baixo Do seu território Dos territórios Vizinhos Dizendo Matando todos Os meninos Esse reizinho Não vai me escapar Né? Mas Deus Envia o seu anjo Em sonho A José Dizendo Levanta Pega o menino E sua mãe E foge para o Egito E fique lá Até que eu te avise Porque Herodes Vai procurar o menino Para matá-lo Então Deus Salva Salva, né? Através De José E Maria Salva o menino Jesus E lá ele fica No Egito Até Receber de novo O aviso Depois da morte De Herodes Que ele pode então Voltar E diz a palavra Isso aconteceu Para se cumprir Que foi dito Pelo profeta Do Egito Eu chamei O meu filho No Egito Foi onde O povo Hebreu O povo de Israel Permaneceu Muitos e muitos Anos Fugiram Para lá Foram para lá Numa época De fome De miséria José Filho de Jacó Era o administrador Estabeleceram ali E ali cresceram E multiplicaram Os filhos de Jacó Tornando um grande povo Mas depois José morre Vem um faraó Novo Não sabe Por que Que aquele povo Está ali Começa A ter medo Do povo Dizendo Esse povo Vai Armar uma guerra Contra nós E vai tomar Nosso poder Nosso território O que que faz O faraó Chama As parteiras E dá Uma ordem Quando as mulheres Hebraia Derem a luz A um filho Masculino A um homem Mata Joga no rio Só deixa As meninas Para evitar Uma guerra Futura Mas Deus Tinha um projeto De libertar O seu povo Tirar o seu povo Que estava escravo No Egito E levar Para a terra Prometida E naquela Matança De crianças Deus Então intervém Através Da mãe De Moisés Que dá a luz Sozinha Em casa Cuida Da criança Escondida Chega um momento Que não dá mais Para cuidar Escondido Começa a crescer A criança Prepara lá O cestinho Com betume Bem jeitinho E põe lá Na beira do rio Aonde A filho do faraó Costumava Tomar banho E sendo encontrada Aquela criança A filho do faraó Tem compaixão Daquela criança Né É uma criança Dos hebreus Mas vou pegar Para mim E vou criá-la E assim Moisés Foi criado No palácio Do faraó Toda a história De Moisés Nós já conhecemos Que depois cresce Depois que mata Um egípcio Que agredia Um hebreu Depois É denunciado O seu crime Né Quando ele vai Chamar a atenção De dois hebreus Brigando entre si E diz Vai querer me matar Também Como fez com o egípcio Então ele foge Está lá de casa E cuidando lá Do rebanho Do seu sogro Então acontece Aquele fato Da sarça ardente Quando Deus Chama Moisés Dizendo Eu ouvi O clamor Do meu povo Por isso Te envio Para que você vá E liberte O meu povo E assim Deus então Através Daquela criança Salva das águas Vai Organizar E Realizar A salvação Do povo hebreu A libertação Da extravidão Agora vem Jesus Também foi para o Egito E de lá foi chamado De volta E Jesus Veio com uma missão Qual a missão? Libertar Salvar Não só o povo hebreu Mas toda a humanidade Mas também Como no Egito Existe um faraó O Herodes Que manda matar As crianças Para Preservar-se No poder Para continuar Perpetuar No poder Então mata-se As crianças Por causa Do poder Mas Jesus Foi salvo E depois Ele volta Então para Libertar Para salvar A todos E nós vimos Na primeira leitura São João Escrevendo Para nós Que Deus É a luz E essa luz É Jesus É o sol Que nasce do alto E que vem Nos visitar Para salvar Para resgatar E ele mostra Que ele Vem salvar Salvar De todo Nosso pecado Ele intercede Por nós Junto do Pai Diz São João Se alguém Pecar Deus E reconhecer O seu pecado Deus Perdoa O pecado Não só Nosso Mas de toda A humanidade Ele tira O pecado Do mundo Através Do sangue Do seu filho Jesus Aquela criança Que foi salva Da mortandade De Herodes Mas que depois De adulto Entregou Sua vida Na cruz Para que cada um De nós Fossemos salvos Para que cada um De nós Pelo nosso Batismo Tornando Discípulos De Jesus Possamos então Testemunhar O nosso Compromisso Com a Continuidade Dessa salvação Ainda Existem Muitos Herodes Em nosso Meio Ainda Existem Muitas Crianças Morrendo Em nosso Meio Inocentes Sendo Sacrificadas Por muitos Motivos E o pior Deles É o Econômico É crianças Que são Abusadas É crianças Que são Vendidas Crianças 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 Que são Roubadas Para vender Órgãos E tantas E tantas Outras Coisas Mais Que adultos Continuam Matando Crianças Até mesmo Nos seus Próprios Lares Quantas Crianças A gente Assiste Os noticiários Né Morta Pelos Pais Por que? Por que não acolheram a mensagem Daquela criança Que nasceu em Belém Que fugiu Para o Egito Para ser salva E que voltou E entregou a vida Para nos salvar Se não acolhemos A proposta De vida Dessa criança Crianças Vão continuar Morrendo Inocentes Por causa De poder Econômico Quantas Coisas Se negam Pelas nossas Crianças Jesus Veio Para que todos Tenham vida Vida plena Vida em liberdade E nós Somos Convidados E enviados Por Jesus Para darmos A continuidade Desta Libertação Peçamos então A Nossa Senhora Ela que levou Jesus Para o Egito De lá O trouxe De volta Que cuidou Que educou Que ela nos ensine E nos ajude A amar Nossas crianças E defender A vida Que é dom De Deus Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Podemos Ficar em pé Para as nossas Preces Da comunidade Que sois Eternamente Compassivo Para com o vosso povo Ouvi O que agora Ele vos suplica Rezando Dai-nos Senhor A vida E a paz Todos Dai-nos Senhor A vida E a paz Guardai Vossos Filhos E filhas Que promovem Defendem E respeitam A vida Nós Vos Suplicamos Dai-nos Senhor A vida E a paz Fortalecei A ação Dos que Defendem Os pobres Ultrajados E defraudados Em sua Dignidade E promovem A justiça Nós Vos Suplicamos Dai-nos Senhor A vida E a paz Não Permitais Que crianças E jovens Adolescentes E vulneráveis Sejam Objeto Dos que Não tem Consciência E fazem Dos outros Objetos De lucro Ou de prazer Nós Vos Suplicamos Dai-nos Senhor A vida E a paz Pelos Nossos Irmãos Que estão Sofrendo Com as Enchentes Na Bahia Em Minas Em outras Partes Do Nordeste Também Para que Eles Encontrem A nossa Solidariedade Nesse Momento São Muitas Famílias Muitas Crianças Desabrigadas Neste Momento Que o Senhor Nos incentive A nossa caridade Para podermos Socorrer Os nossos Irmãos Irmãs Rezemos Dai-nos Senhor A vida E a paz Como é bom Senhor Nosso Deus Sabemos Que somos Sempre amados Por vós Conservai-nos Junto De vós E de vosso Filho Jesus Cristo Nascido entre nós E nosso Salvador Podemos Ficar Sentados Liturgia Eucarística Com Cristo Chegamos Ao Pai É o momento Das nossas Oferendas Colocamos Com o pão E o vinho Sobre o altar A nossa vida Com tudo Que nós temos E somos Colocamos De maneira Especial As crianças Do Brasil E do mundo Pedindo Especialmente Pela vida De todas As crianças Nesse momento Também você Pode fazer A sua oferta Junto aos Cofres Que estão Nos corredores Ou aqui ao redor Do altar E da sua casa Pode também Participar Fazendo parte Da família Dos devotos Ou acessando A12.com Barra do Acal Ou através Do aplicativo Aparecido Enquanto ofertamos Cantemos Cristãozim Vinde Todos Com alegres Cantos Ó vinde Ó vinde Adoremos Até Belém Verde Nascido Vosso Rei Eterno Ó vinde Adoremos Ó vinde Adoremos Ó vinde Adoremos O Salvador Oremos Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Esse sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Recebei ó Deus Nós os pedimos As ofrendas Do vosso povo E purificai Os que celebram Com piedade Os vossos mistérios Pelos quais Concedeis a salvação Mesmo àqueles Que não vos conhecem Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele No mistério Do Natal Que celebramos Invisível Em sua divindade Tornou-se visível Em nossa carne Gerado Antes dos tempos Entrou na história Da humanidade Para erguer O mundo Decaído Restaurando A integridade Do universo Introduziu No reino dos céus O homem redimido Por esta razão Hoje e sempre Nós nos unimos Aos anos E a todos os santos Cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Hosana Nas alturas Bendito O que vem Em nome Do Senhor Hosana Nas alturas Hosana Nas alturas Acenando Santo 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 Senhor Nosso Deus Deus Na verdade Ó Pai Vos sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente ao pai E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque os tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós O suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com nosso Papa Francisco Com nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Ó Pai Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram Desta vida De modo especial Aqueles que nos antecederam Em nossa caminhada De fé E de comunidade A acolher junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Vem de piedade De todos nós E dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E nossa Mãe Com São José Seu Esposo Com santos apóstolos E mártires E todos que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Nesta unidade do Espírito Santo Com muita fé e confiança Mais uma vez Rezemos como o Senhor Jesus nos ensina Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Se eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo Vosso coro e vossa sangue Que vamos receber Não se torne em causa de juízo e condenação Mas por vossa bondade Sejam sustento e remédio Para a nossa vida Amém Nós somos felizes Irmãos e irmãs Porque mais uma vez convidados A participarmos desta ceia Onde o próprio Jesus Se faz o nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o nosso pecado Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas desejo a palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Jesus se faz Alimento de vida eterna Para todos nós É o momento que você pode recebê-lo Na Santa Comunhão Você que está no santuário E quer receber a Santa Comunhão Por gentileza se aproxime Dos corredores Aqui ao redor do altar também E quem está próximo aos corredores E ao redor do altar E não vai comungar Por gentileza Nesse momento Dê um espaço Para que os outros Possam se aproximar E comungar E assim que receber a Santa Comunhão Também se afaste Para que o outro se aproxime Estendendo a mão esquerda Comunga com a mão direita Em frente ao ministro Enquanto comungamos Cantemos Ovo de Deus foi assim Deus cumpriu a palavra que diz Uma virgem irá conceber E a visita de Deus se fez mãe Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender A humildade, a confiança total E escutar o teu filho que diz Senta comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão Povo de Deus foi assim Nem montanha ou distância qualquer Me impediu de servir e sorrir Visitei com meu Deus Fui irmã Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender Desapego, bondade, teu sim E acolher o teu filho que diz Senta comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão Ovo de Deus foi assim Meu menino cresceu e entenderam Que a vontade do Pai Que a vontade do Pai conta mais E a visita foi Deus quem nos fez Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender A justiça, a vontade do Pai E estender o teu filho que diz Senta comigo Senta comigo A minha mesa A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Transforma a terra Vou convidar você Vou convidar você a rezar comigo Esta oração de ação de graças O silêncio O silêncio de seu coração Filho vosso Irmão de meus irmãos Desde a vossa vinda Nos iluminais Se fazendo um de nós Como um pequenino recém-nascido Nos mostrais que o primeiro passo Isso para nossa salvação É a prática da humildade Obrigado Senhor Pela vossa luz Por amor a nós Morreste na cruz E se fizeste nosso alimento eucarístico Obrigado Senhor Pela vossa infinita misericórdia Que eu seja ao menos um pouco semelhante a vós Que eu cresça na humildade No amor ao próximo Na prática da justiça No desapego ao poder e aos bens materiais Que seja misericordioso Com aqueles que me ofendem E com meu testemunho de vida Que eu possa ajudar na salvação de outras pessoas E juntos conquistemos A verdadeira paz e alegria Que duram agora e sempre Amém Podemos ficar em pé Para a oração pós comunhão Deus e para o Cordeiro Que o acompanham Por toda a parte Oremos Ó Deus Concedeis vossa copiosa salvação Aos que se alimentam a vossa mesa Neste dia Em que a igreja celebra os bártires inocentes Que não chegando a balbuciar o nome do vosso filho Foram glorificados pela graça de seu nascimento Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Voltemos Os nossos olhos Para a imagem de Nossa Senhora Aparecida Estendendo a nossa mão direita em sua direção Vamos consagrar aos seus cuidados de mãe A nossa vida, a nossa família Consagremos de maneira especial Todas as crianças do Brasil e no mundo Aos seus cuidados Que lá no céu Ela possa interceder por todas as crianças Rezemos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigo de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio de desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostado aos vossos pés Consagra-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagra-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagra-vos o meu coração Para que depois de Deus Os ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No de todos o número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando, cantemos Pedindo a benção de Nossa Senhora Para todos nós Para as crianças Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Por intercessão de São José Patrono da Igreja E dos Santos Inocentes Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Temos todos um bom dia Vamos em paz O Senhor nos acompanhe Graças a Deus Bem bonito e forte Viva a Senhora Aparecida Viva Viva a Padroeira do Brasil Viva Viva o Menino Jesus Viva Viva as crianças Uma sal de palmas A Mãe de Deus E Nossa Obrigado a todos Que rezaram conosco Aqui no Santuário Você que rezou conosco Através dos meios de comunicação Você que participou Dessa Santa Missa Através do Youtube Dá o seu jóia aí Curta esse vídeo Essa Santa Missa Se inscreva no canal O Santuário Nacional de Aparecida Continue sempre ligado A todas as celebrações Do Santuário Que ficam gravadas Também no Youtube Que são transmitidas Através do aplicativo Aparecida Através Também no portal A12.com A todos Uma abençoada semana Uma ótima Romaria Você que está aqui No Santuário E nós vamos cantar Agora o cântico final E logo depois Daremos as bênçãos Gerais Lembramos que As duas horas Tem oração do Santo Terço Aqui na Capela Do Santíssimo E as três horas A consagração Nossa Senhora Transmitido pela Rádio Aparecida Rede Aparecida Legenda Adriana Zanotto Obrigado por assistir.